E a história de hoje é quatro vezes amor, quatro vezes futuro, quatro vezes novidades. Isso porque a Jesslyn está grávida de quadrigêmeos e ela que vai nos contar essa experiência e como que foi a surpresa de descobrir que estava grávida não só de um, mas de quatro. Como você ficou sabendo, Jesslyn? Eu fui fazer o ultrassom e aí cada vez que eu fazia aparecia um. O médico falava assim, você está grávida de um, mas vamos fazer o ultrassom daqui três dias para a gente ver. Aí foi onde eu fiz a outra, deu os dois. Aí o médico falou assim, pode ter o terceiro, vamos ver. Aí mais três dias eu voltei e deu o terceiro. Ele falou assim, vai para a imagem, a ultrassom de imagem, que era para ter certeza se era só os três. Aí eu cheguei na ultrassom de imagem e deu para ver os quatro. Aí ele falou, é quatro, quadrigêmeos e falou, é uma gravidez de alto risco, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. O mais surpreendente é que a gravidez da Jesslyn, de 25 anos, foi natural. Mãe do Jefferson, de sete anos, ela conta sobre a espera há mais de quatro anos pela gestação. Faz quatro anos atrás eu perdi um, estava gerando fazia seis meses e quatro anos eu vim tentando. E esses quatro anos aí veio os quatro, os quatro bencinhas de uma vez. E fala para a gente, qual que é a diferença dessa gestação? Logo no começo você percebeu que tinha algo diferente? Sim, muito, é muito mais enjoo, muito mais enjoo, azia, estava bastante. Aí eu fui no médico e rapidinho ele foi descobrindo. Assim, uma surpresa atrás da outra, mas rapidinho. E para cada um que o casal conta novidade é uma surpresa. Afinal, quadrigêmeos de forma natural e em sacos gestacionais individuais, em Matão, por enquanto, é uma novidade. Ah, fica todo feliz, bem feliz e não acredita, né? É uma coisa rara, o médico disse que nunca viu. E tem casos de gêmeos nessa família? Não. É novidade total na família também? Sim. Com previsão do nascimento antecipado para agosto, por ser uma gravidez especial, a gestante dos quatro bebês, com acompanhamento quinzenal, tem alguns cuidados a tomar. O médico pediu para ficar em repouso, por causa que, senão, eles vêm bem prematuro, né? É risco de vim de cinco meses. Agora, se eu tiver repouso, até uns seis, sete meses eu aguento gerar. Porque eles vêm com saúde. E vem tudo com saúde. Porque eu acho que é o que a gente mais pede, né? É que Deus manda eles com saúde. E agora nós vamos conversar com o papai desses quadrigêmeos, o Eder. Eder, fala para mim, como você ficou sabendo? É, eu estava na chácara embaixo, roçando, e minha esposa chamou eu. Que estava, tinha feito o teste. E eu já estava meio na certeza, né? Que ela estava grávida. Aí ela contou para mim. Nós foi lá na cidade e fez o exame de sangue. E aí deu positivo. Aí, né, foi no médico para fazer outra ação. E é onde que é a história que ela contou dos bebês. Aí começou de um a um, cada vez um. De um, de um foi para dois, de dois foi para três, e três foi para o quarto bebê. E quando você soube que eram quatro, o que você pensou na sua cabeça? Veio mais preocupação, felicidade? O que veio? Felicidade. Ai, que lindo. Felicidade. A dona de casa e o marido agricultor solicitam de maneira muito tímida que toda ajuda será bem-vinda. Para quem quiser auxiliar de alguma forma, o contato é 9-9791-2102. Já tem bastante gente, assim, ajudando, interessado na história, porque não é comum, né? Tem bastante gente. A família também está muito feliz. Está tudo torcendo. Seja a vontade de Deus, né? Muito obrigada a todos nós desejando tudo de melhor para você. Eu tenho certeza que o Matão está numa corrente de energias boas para ver essas crianças aí. E logo, logo a gente descobrir quantos meninos e quantas meninas tem, né? Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tem já um palpite? Não. Não? Não, vou esperar. Não, não. Não, não. Tchau.